Fala aí rapaziada do YouTube e meninada do YouTube, beleza? Lepontelon na área, trazemos a informação rapidinho. Pessoal, a Origin está dando Medal of Honor Pacific Assalto gratuito, tá bom pessoal? Para vocês baixarem, simplesmente vocês entram no site da Origin, eu vou deixar o link aí na descrição. Faça o cadastro lá, caso você ainda não tenha, baixe o cliente aí da Origin para o PC de vocês, tá bom? E vocês podem baixar esse grande jogo retrô aí, Medal of Honor Pacific Assalto, tá pessoal? Eu vou mostrar aqui, após vocês terem baixado aí já o seu cliente, aqui porque a gente já está aberto, vocês vão vir aqui, jogos grátis, beleza pessoal? E aqui em Por Conta da Casa, tá bom? E ele está aqui pessoal, eu já tenho, já é a segunda vez, o ano passado eles deram esse jogo também, eu já tinha pego na outra vez. Eles estão dando de novo, então tá aí. Eu falo para vocês pessoal, um excelente jogo para vocês brincarem aí, tá? Não percam tempo, corra que a promoção é por tempo limitada, tá? E esse jogo fica para sempre para você, não é por tempo que você pega o jogo e depois ele sai da sua conta, não. Você pegou ele aqui, ele é seu para sempre, pode brincar qualquer hora, instalar, desinstalar quando você quiser, tá bom? Então, se você curtiu aí, deixa o seu likezinho, se você está chegando agora, se inscreva no canal, tá bom? Gameplays, livestream, tá? Tutoriais de emuladores, faço tudo no meu canal, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por tudo pessoal. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.